Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Hoje eu quero contar uma história para vocês. Diz essa história que um homem tinha acabado de morrer. Quando ele se dá conta, Deus já está se aproximando dele e vem com uma maleta na mão. E Deus diz assim para esse homem, Venha, meu filho, seu tempo na terra acabou. O homem pergunta para ele, todo assustado, Mas como assim, meu Senhor? Como meu tempo acabou? Sou tão novo, ainda tenho tantos planos, tantos sonhos. Pois é, mas findou, seu tempo aqui terminou, não tem mais jeito, você tem que vir comigo. E o homem, curioso, além de assustado, ele olha para as mãos de Deus, vê aquela maleta que Deus carregava e pergunta, Então, Senhor, o que tem nessa maleta? O Senhor disse para ele, São os seus pertences. Ah, os meus pertences? Sim, os seus pertences. Minhas coisas, minha roupa, o meu dinheiro? O Senhor disse para ele, não, isso pertencia à terra. Ah, então, são as minhas recordações? Não, as suas recordações, elas pertenciam ao tempo. Ah, então, são os meus talentos? Não, os seus talentos são das circunstâncias. Ah, Senhor, então, são meus amigos, meus familiares? O Senhor falou para ele, não, tudo isso pertencia ao caminho. E o homem continua perguntando, ah, então, é a minha mulher, meus filhos? Não, esses aí pertenciam ao coração, ao seu coração. Então, Senhor, é o meu corpo? Não, o seu corpo sempre pertenceu ao pó. Ah, Senhor, só pode ser a minha alma. Não, a sua alma sempre me pertenceu. O homem, apavorado, amedrontado, ele, de repente, avança, toma a maleta da mão de Deus. E quando ele abre, para sua surpresa, a maleta estava vazia. E ele pergunta para o Senhor, desapontado, mas, Senhor, quer dizer que se nessa maleta estão os meus pertences, e essa maleta está vazia, então quer dizer que eu nunca tive nada na vida? O Senhor falou para ele, não, você nunca teve nada na vida. A única coisa que você teve lá foram os seus momentos. Esses bem-vividos ou mal-vividos, esses foram seus. Então, essa é a mensagem de hoje, meu irmão e minha irmã. A gente não vai levar nada dessa vida. Quem está ouvindo essa mensagem, viva hoje, viva bem, viva como se fosse o último momento. Essa recomendação já é dada em muitas mensagens, até em alguma música, né? Se eu pudesse, eu teria abraçado mais, beijado mais, conversado mais, aproveitado melhor as minhas amizades, meus pais, meus filhos, os momentos que Deus me deu. Muita gente diz até, né? Se eu pudesse, ao invés de dinheiro, eu queria mais tempo para ter vivido com as pessoas que eu amo, com as pessoas que me são importantes. Porque a nossa vida são momentos. Fica apenas a memória. A gente não traz nada para esse mundo. A gente não leva nada para esse mundo. Foi por isso até que Paulo, apóstolo, pediu para Timóteo, quando percebeu que os ricos estavam colocando a sua confiança no dinheiro e se esquecendo de Deus, Paulo dizia para Timóteo, fala para eles que não coloquem a sua confiança no dinheiro, nas suas riquezas, mas em Deus. Porque nós sabemos, não é, meus irmãos? Dinheiro é bom para isso, para aquilo, para um conforto, mas ele não compra a verdadeira felicidade, ele não compra sono, ele não compra saúde, ele não compra a vida terrena, muito menos a vida celestial. E eu digo para você que está aí, preocupado com o seu amanhã, com o que você vai comer, com o que você vai calçar, com o que você vai vestir, volto naquela fala de Jesus Cristo. Não se preocupem com o amanhã, basta para cada dia o seu mal, o amanhã cuida de si mesmo. Passarinho não planta, não colhe, não trabalha, mas não falta nada para ele. Os lírios, nem Salomão se vestiu com o tecido, como se veste o lírio pela palavra de Deus, pela criação de Deus. Se Deus cuida do lírio, se Deus cuida dos passarinhos, de toda a criação terrena, não vai cuidar bem de você, que é feitura, que é criado, a imagem e semelhança dele? Viva a sua vida, fazendo o bem, diz a palavra de Deus, que quem sabe fazer o bem não faz peca. Ajunte tesouros celestiais não terrenos, porque diz a palavra, nesse mesmo capítulo que citei aqui, quando Jesus falava, onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Se o nosso coração está na terra, vai ter muito sofrimento, o apego traz muito sofrimento, traz o medo da morte, traz o medo até de estar na presença de Deus, na sua glória, porque a gente não tem, se é apegado nas coisas dessa vida, a certeza da vida eterna nos céus com Deus. Mas se ajuntamos tesouros celestiais, nosso coração está diante do trono de Deus, nosso coração está nos céus, aí a gente não teme a morte, porque a gente tem certeza, que buscou o reino e a justiça de Deus. Aqui na terra, Deus nos preparou tudo o que nos era necessário, agora vamos herdar a coroa da vida eterna, aquela mesma que o justo juiz colocará na nossa cabeça. Entrega a sua vida, meu irmão, entrega a sua vida, minha irmã, para Deus, seus sofrimentos, suas causas, não se apegue às coisas aqui, não idolatre filho, filha, esposa, esposa, pessoas, cargos, entidades. Serve a Deus de um puro e sincero coração, ame a todos os que te rodeiam, dê um amor sincero, fraterno para eles, e como um bom cristão, vai plantando a boa semente. Se você planta a semente da salvação, você vai colher a salvação. Louvado seja o santo nome do Senhor, porque essa é a única esperança que nós temos, a de alcançarmos a salvação da nossa alma. Uma casa fica aqui, carro fica aqui, todo tipo de tesouro fica aqui, pessoas ficam aqui enquanto a gente vai. Umas coisas a gente pensa que são nossas, viu? Não são nossas, nem as pessoas são nossas. Umas pertencem ao tempo, outras pertencem ao caminho, outras pertencem às circunstâncias. Mas nada, a não ser os momentos, pertencem a nós. Não viva como se não fosse morrer, como Tiago teve até que falar com aquele povo, povo altivo, comprava, trabalhava, fazia isso ou aquilo, como se fossem viver para sempre as pessoas. Não façam isso. Ao invés de vocês disserem, eu vou viajar, eu vou comprar, eu vou fazer, por que não dizem, se Deus quiser, por que a gente não sabe o que será? do nosso amanhã, completo mais ainda, meus irmãos. A gente não sabe o que será minutos adiante, minutos à frente. Hoje estamos aqui, agora estamos aqui, daqui a pouquinho a gente não sabe o que vai acontecer. Hoje, enquanto eu estou fazendo essa mensagem, minutos atrás, tive duas notícias de duas pessoas conhecidas, amigas minhas, que acabaram de deixar essa terra. Pessoas boas, louvados seja Deus. Pessoas que eu conheço, a juntaram tesouro no céu, e agora estão lá reservadas no paraíso, para o arrebatamento, para morarem com Deus eternamente. Então, o que é a nossa vida? É um vapor que logo aparece, e também logo desvanece, desaparece. Somos como uma erva, hoje estamos aqui, amanhã não estamos mais. A vida é um sopro, a vida é um conto ligeiro, a vida é uma maleta vazia. pense nisso, viva a sua vida, abraça enquanto pode, beije enquanto pode, curta a vida enquanto pode, com as pessoas que você ama, aproveite as viagens, aproveite os passeios, aproveite as passeios, aproveite as pessoas, aproveite o pai, a mãe, se você tem, se não tem, relembre eles, através da memória, siga os passos deles, se foram bons. ame seus filhos, ame seus amigos, os estudos, o trabalho, tudo que Deus te preparou, mas sem apego, sem apego, porque o apego nos faz sofrer muito, o apego nos faz ter dúvidas, mas quando não temos apego, estamos nas mãos de Deus, a nossa vida está nas mãos de Deus, tudo fica mais leve, não vamos deixar de ter sofrimento, não vamos deixar de ter momentos difíceis, na presença de Deus, mas entregando nossa vida, e de nossos caminhos a Deus, tudo fica mais fácil, então lembre meu irmão, viemos sem nada para esse mundo, dele não levaremos nada, só os momentos, viva bem, cada momento que Deus tem preparado na sua vida, essa é a mensagem de hoje, que Deus te abençoe, que o nome do Senhor seja sempre louvado. e que Deus te abençoe. Amém. Amém.